Como que esse canalha cai de uma altura de 120 metros e sai vivo? O maluco tem um rabo mais peludo que o do Tony Han. E como ele escolheu caçar nos barrancos alto pra cara? Esse rabo é tão peludo ajuda ele a se equilibrar pra não virar patê de gato. Já que ele vive uns 2 mil a 6 mil metros de altura. Mas a vida é uma bosta, ele pode sim despincar quando vai caçar. Ele pode cair de uma altura de 120 metros ou mais e foda-se. Ou mais uma quarta-feira. Enquanto isso, o fudido que ele conseguiu agarrar não tem muito escolha se não dá o c... Ou cair na pica. Então se ele não ir de F varrendo a cara nas pedras, vai ir pelo leopardo. Mas quando tá tendo dimensão, o gato doméstico, se cair a uma altura a mais de 6 metros, já pode dar bosta. Ah Rick, mas o leopardo não pode se quebrar caindo não? A pelagem densa e outras adaptações ajudam ele a não se desmantelar na queda. Mas esse mutante filha da p... Os pinca a mais de 120 metros e só rala o joelho. E apesar dele ser parente do leão, do tigre, da onça e dos cabelhos, ele é o único parente que não consegue rugir. E quando ele tenta sair esse beat do CD da Xuxa, ao contrário aí, todos quiserem. Eles se alimentam normalmente de ibex asiático e também de carneiro azul. Esses carneiros são muito ágios, por isso que o leopardo precisa ser mais ainda. Então ele também precisa sumir na neve como meu pau some no frio. Então eles caçam por emboscada. Esse popotão peludo aqui ajuda na hora do salto, já que esse branquelo pode pular 15 metros de dist...